A Secretaria Municipal de Educação está informando aos pais ou responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino que as aulas retornarão nesta terça-feira, dia 26 de julho, encerrando o período do recesso escolar. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, na segunda-feira, um dia antes da volta às aulas, as equipes escolares estarão reunidas para o replanejamento do ano letivo e recepção dos estudantes, tendo a secretária Jéssica Maria dos Santos comentado sobre esta volta e salientado que nos dias do recesso o setor administrativo atuou normalmente. Importante destacar que a parte administrativa e também o quadro de apoio durante todo esse recesso não parou, nós ficamos bastante atuantes, fazendo melhorias nas escolas, alguns reparos, enfim, a educação nunca para. Então a gente agradece o acolhimento de todos, está sendo preparado com muito carinho esse retorno pelas escolas e com certeza, assim como o primeiro semestre, o segundo semestre vai ser um semestre muito brilhante, porque tudo que os nossos professores, os nossos profissionais fazem é com muito carinho, com muita dedicação. Com a retomada das aulas no dia 26 de julho, o calendário escolar segue normalmente, sendo esclarecido por Jéssica Maria que no período da festa do peão, as escolas estarão recebendo os alunos normalmente. Porém, em razão do período, deverão ocorrer nas unidades as tradicionais queimas do alho, em um fomento dessa cultura junto aos alunos. Na festa do peão esse ano, assim como em alguns anos, a gente mantém o nosso calendário escolar. A pausa vai ser somente no dia 25 e no dia 26, porque o dia 25 é feriado municipal, aniversário da nossa cidade, e no dia 26, portanto, ponto facultativo. E durante todo o mês de agosto, nós teremos as nossas tradicionais queimas do alho nas escolas, nós teremos várias atividades culturais valorizando aí a nossa cultura sertaneja. Como eu disse, a educação não para e está sendo preparado tudo com muito carinho para acolher os nossos estudantes. Desta forma, vale lembrar a garotada, além dos jovens e adultos matriculados na rede municipal de ensino, que na terça-feira a agenda já está compromissada. E o compromisso reside em rever os amigos, professores e funcionários das escolas, pois como afirmou a secretária Jéssica Maria, a educação não para nunca.